E o nosso tubo intestinal, pra sair o cocô novo, lembram da live do cocô novo, cocô velho? Ele tem de 6 a 8 metros. A mulher, quando passa dos 40 anos, 6, 6 metros e meio. Se você faz uma estratégia alimentar a cada 3 horas, vamos pensar comigo, você já está inflamada, tá? Como que eu sei se eu estou inflamada, Dai? Eu larguei nos stories nesses dias um questionário de rastreamento metabólico, onde você identifica se você está inflamada ou não. Mas se você não pegou meu questionário, como que eu sei que eu estou inflamada? Vamos lá que eu vou te ajudar. Queda de cabelo, cansaço. Eu durmo, mas acordo cansada. Eu quero sempre botar a soneca do celular. Língua bem branca. A tua língua, tua corda, a língua chega até uma gosma. É. Inflamação. A sola dos pés rachadas é um sinal de que o teu corpo tem inflamação. Então, o corpo, ele vai dando sinais. Se você tomar banho, o ralo do chuveiro fica preto de cabelo. Aonde você anda pela casa, você varre a casa, a vassoura é puro cabelo. A escova é puro cabelo. E não é cabelo novo, não é cabelo quebradinho, não é. É cabelo mesmo, vai caindo cabelo. Então, o nosso corpo, gente, ele dá sinais a todo momento. Ele dá sinais. Aí, vamos pensar comigo. Você se alimenta. O cocô tem que sair. Tá? O cocô tem que sair. Se você já tem inflamação, faz de conta que isso aqui tem 6 metros, tá? Quem tem bariátrica, gente, o teu tubo intestinal, ele dá uma retraída. Vocês sabiam disso? Vocês sabem disso? Que o tubo intestinal, ele retrai, ele fica assim, ó. Sabe assim? Quem é bariátrica, ao invés de 6 a 8, o teu tubo intestinal passa a ter de 5 a 6 metros. É muito pouco. Mas fica tranquila. Então, mulheres 40 a mais, em torno de 6 metros e meio de tubo intestinal. Mulher com bypass, bariátrica, né? Em torno de 5 a 5 e meio, no máximo. Mas fica tranquila. Então, a diferença é que essa mulher, ela vai ter que trabalhar muito. Como se fosse de forma muito cirúrgica. Pra deixar a parede do intestino forte, tá? Então, independente se o teu intestino tem 5 metros, 6 metros, eu preciso de parede forte. Se tem inflamação, e aí eu já dei os sinais da inflamação. Então, eu não tenho força pra tudo que eu me alimento jogar pra fora de forma saudável. Da onde que vai vir força? Força na parede do intestino não existe com inflamação. Então, a inflamação eu dei os sinais. Qual que vai ser o trabalho de vocês? Deixar a parede do intestino forte. Ela tem que ser assim, ó. A parede do intestino. Inabalável. E não com gases, e não a barriga no tambor. Dá pra ter resultado de forma rápida? Sim e não. Depende do teu histórico. A boa notícia é que dá pra ter resultado que você nem sonhava. Nos teus maiores sonhos, tu não sonhava. E aí, se você conseguir isso, você vai ter o cocô novo. Então, dito isso, vocês estão entendendo o raciocínio, galera? Eu tô tentando explicar. A medicina funcional, que é a minha formação, especialização, tá? E eu tenho diploma pra isso, pra falar com muita propriedade pra vocês. É a medicina dos porquês. É a saúde dos porquês. É aonde você vai na causa. Então, você entendeu a importância do intestino? Quanto que mede o teu intestino? Com essa parede inflamada, não tem como expulsar muitas refeições. Não tem, gente. Não tem. A gente vai criar força, 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 força. Criando força, ele vai conseguir expulsar aquilo que não serve. E absorver o que é bom, porque todo alimento tem o que é bom. Então, se você tá saudável, faz de conta que aqui tem, sei lá, diz uma bebida bem inflamatória. Nescau. Açúcar, corante, faz de conta que é Nescau. Tá? Faz de conta que é Nescau aqui. Se você está saudável, o teu corpo expulsa o que não é bem-vindo do Nescau. Mas, ele deixa dentro macronutriente, carboidrato, energia, absorve. Tudo tem algo bom. Porque, gente, o nosso corpo é perfeito. Então, você precisa muito ter esse raciocínio muito claro, tá? Dito isso, é apenas três refeições. Por quê? Porque não existe, no mundo, você pode ter o dinheiro que você tiver. Você pode... Dinheiro pra você pode não ser um problema. Tá? Faz de conta que dinheiro pra você não é um problema. Faz de conta que dinheiro pra você não é um problema. Não existe, no mundo, procedimento, cápsula, cirurgia, injeção capaz Faz de devolver a parede do intestino a não ser, a não ser autofagia e nutrição. Autofagia e nutrição. Nutrição com pré-bióticos. Pré não é pró-bióticos, não. Autofagia e pré-bióticos. Vamos começar pela autofagia, porque no pré-biótico a gente já vai montar cardápio. Não existe maneira no mundo de fazer isso sem jejum intermitente. A única estratégia no mundo é jejum pra fazer autofagia. Autofagia, jejum intermitente. Não se preocupa. Sendo você bariátrico, você pode ser diabético tipo 2, você pode ser diabético tipo 1, você pode ter gordura no fígado, esteatose hepática, você pode ter fibromialgia, doença de graves, auto-imune, não importa. Jejum não faz mal. Jejum faz bem. Jejum é saúde. Jejum é vida. Jejum deixa o teu corpo respirar. Quando eu não me alimento a todo momento, quando eu não me alimento a todo momento, o que que acontece? Eu estou abrindo espaço, abrindo espaço pro meu corpo produzir hormônios, aumentar telômeros, tá? Fazer telomerase, que é a renovação do nosso código genético, renovação celular. Eu começo a produzir células comparadas a de um bebê recém-nascido. Só pelo fato de jejuar. Se você gostou desse vídeo, ou ele te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, ó. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações, pra você ser notificado quando tiver vídeo novo aqui nesse canal. Ah, e compartilha esse vídeo pra gerar aí um mindset de abundância. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.